Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo mais um convidado especial. Daqui a pouco eu vou conversar com o acreano Gilberto Trotamundos. Ele que já viajou mais de 140 países andando de bicicleta. Ele vai lançar agora o filme Pedal da Liberdade, contando suas aventuras ao longo dessas viagens ao redor do mundo. Daqui a pouco a gente conversa com ele. Deixa eu antes dar um recado aqui para você que é um homem de bom gosto. Você que quer cuidar bem do seu visual, olha, passa lá na Dom Bigode, que é a barbearia mais chique de Rio Branco. E agora tem uma promoção nesse mês. É a primeira promoção da Dom Bigode para os serviços toda terça-feira. Você que é pai, você pode levar o seu filho e ambos vão utilizar o serviço, mas apenas um vai pagar. Se você vai cortar o seu cabelo e do seu filho, só paga um corte. Vale para as crianças com até 12 anos. É uma oportunidade de incentivar essa convivência de pais e filhos, né? E tem mais, hein? Tem fliperama liberado, tem o Playstation, tem a sinuquinha, o pimbolim, tem diversão para a garotada. É resgatar esse momento de pais e filhos juntos. Aproveite. Tem muita gente aí que vai querer um sobrinho emprestado, mas não tem problema, está valendo. O Facebook da Dom Bigode é facebook.com.br. Dom Bigode, whatsapp 813-3099. Fica na rua Rio de Janeiro, número 230, próximo à Galeria Bessa. Muito bem. E agora eu converso aqui com o Gilberto Trotamundos. Você está vindo ou está indo, Gilberto? Não, agora eu estou sempre indo e vindo, né? Pois é. Dessa vez eu vim aqui, é claro que como eu viajei o ano passado e deixei a minha família, né? Minha esposa e minhas três bebês morrendo de saudade e regressei. Mas no percurso do ano passado foram histórias interessantes que eu estou contando nesse documentário. Histórias interessantes e incríveis. Além do Brasil, né? Eu percorri vários países aqui da América do Sul. Nessa sua última viagem. Sim, nessa última viagem, né? Você chegou no fim do ano passado. É. Tem aí já imagens do Gilberto. Aí, por exemplo, são aí na entrada do Uruguai, tem aí no Oceano Pacífico, né? São imagens incríveis, aí acampado, né? Com algumas aí, com amiga. E em outros lugares também do Uruguai. Aí já é a capital do Uruguai, né? Então foi aqui pela América do Sul. Sim, a viagem do ano passado foi até o Equador. Quantos países? Foram oito países e pedalei cerca de 15 mil quilômetros, né? Que eu fiz em cinco meses e 18 dias. Gilberto, como é que você faz para sobreviver durante essas viagens? Um custo elevado? Na realidade, eu já pedalei cerca de meio milhão de quilômetros por 142 países. E isso é o que mais me pergunta, né? O que você está fazendo. Porque para você fazer uma aventura, principalmente fora do Brasil, precisa de muitos dólares, muito dinheiro. E as pessoas perguntam, você é rico? Eu digo, não, porque se eu fosse, eu só teria tempo para ganhar mais dinheiro. Então, como é que é a coisa? Eu criei um sistema de vida que faz com que banqueie as minhas aventuras, que é o meus livros, meus filmes. Já são 12 livros em quatro idiomas, 16 filmes, que agora é esse que eu estou lançando, Pedal da Liberdade. E onde eu vendo esses filmes para que as pessoas compram mesmo. E com o dinheiro que eu gasto uma média de 20 dólares diariamente quando eu viajo só. Quando eu viajo com a minha esposa e as nossas bebês, aí é o dobro. Mas quando você viaja com elas de bicicleta também? De bicicleta. Eu levo uma bebê, ou melhor, eu sempre levo duas bebês e minha esposa uma. É claro que as bebês foram nascendo, na aventura. No ano passado, a minha esposa não foi, por isso até que eu coloco aqui, com fé, amor e saudade. Porque havia nascido a nossa caçulinha, que é a Gisele. Ela nasceu, estava apenas com cinco meses. Quando eu voltei, a bichinha já tinha completado um ano. Mas você já teve outros relacionamentos dos países que você passou, teve outros filhos. Como é que é essa família tão distante, que são parentes também? Eu tenho, na realidade, um total de 32 filhos de 17 nacionalidades. Não tenho filhos com namorada. Até isso aí, por quê? Porque filho com esposa já dá trabalho depois que separa, imagina, com namorada. Eu tive filho com 13 mulheres de 13 nacionalidades, que foram minhas companheiras de viagem. Casado mesmo, eu só fui em 2006, que eu encontrei a minha serenita, como vocês falam, a banda da Laranja, sei lá, com outros nomes. Mas você mantém contato com esses filhos? Sim, eu mantenho através do Face. Agora, é diferente dos meus filhos que estão sendo criados hoje, tem uma educação diferente daqueles que foram criados pelas mães. Porque todos os meus filhos, eu comecei a viajar em 1980 com uma mulher. Essa mulher teve filho e desistiu. Depois outra e foi tendo outras e outra e foram nascendo. E os filhos chegavam, que até eu chamo meus filhos da aventura. Eu nunca tive a satisfação de criar um filho, a não ser a minha filha mais velha, que foi criada por mim. Hoje ela é enfermeira em Cruzeiro do Sul. Essa sim, foi criada por mim. Me conta alguma história interessante, inusitada. Eu sei que é muita coisa, mas alguns fatos que chamaram a sua atenção. Olha, eu vou contar do ano passado. O ano passado eu pedalei, para você ter uma ideia, eu pedalei as Corneleiras dos Andres, eu pedalei o deserto de Atacama, que é o mais alto, o mais arenoso, o mais ventilado do mundo. São incontáveis histórias, mas só para você ter uma ideia, eu vou contar uma. Eu cheguei numa cidade, por nome de General Etia, sempre pelo comum, eu vendo meus filmes para comprar a minha alimentação. A dormida, eu durmo em corpo de bombeiro, em posto de gasolina, em delegacias, é sempre assim para mim não ter que pagar. Mas você leva o seu colchonete ali? Sim, eu levo o meu saco de dormir em uma barraca térmica para aguentar o frio até de 20 graus negativo. Essas mudanças de temperatura, porque cada país tem um clima diferente. Ah, com certeza. Para você ter uma ideia, no Chile é bem diversificado. Aí eu cheguei nessa cidade e pedi hospedagem num centro esportivo. Aí me deram hospedagem. Quando eu fui tomar banho, isso já umas 9 horas da noite, aí alguém bateu na porta e disse que era para me sair. Um senhor dizendo, você pode sair daqui. Sai daqui que eu não permiti e quem manda aqui sou eu. Tá, desculpa. Eu só peguei a astralha, coloquei na bicicleta e saí. E acampei do outro lado da cidade, uma cidade por nome de General Etia. E acampei lá. De madrugada eu fui acordar, menina, pelo... Sim, acampei no corpo de... Não foi em corpo bombeiro, eu acampei no posto de gasolina. De manhã, menina, aquela barulheira louca, eu me levantei e fiquei olhando, aí eu procurei saber o que estava havendo. Olha, como vocês sabem que aquela... No Chile eu peguei terramoto, eu peguei tsunami, eu peguei de tudo. Aí faltava essa. Devido à chuva, que estava chovendo muito, a lama das cordilheiras derreteu, desceu e cobriu grande parte da cidade, inclusive isso tudo está aqui, e justamente o centro desportivo onde eu ia acampar, que morreu todo mundo. Eu digo, minha Nossa Senhora, aquela pessoa que estava valente comigo era minha ordem da guarda. Eu sempre costumo dizer às pessoas que quem tem seu sonho e coloca em prática, Deus auxilia para que aconteça. Nesse item hospedagem, quando você chega para pedir a hospedagem, as pessoas lhe reconhecem como um viajante, alguém trata com preconceito? Ah, muito. Principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente no Brasil. Aqui na região norte, região sudeste, me veio como vagabundo, andarilho, de tudo que é bicho assim, pagador de promessa. Quando eu chego no nordeste, estou generalizando, viu gente? Nem todo mundo me trata assim. Quando eu chego no nordeste, me trata como sem terra, porque viajando com mulher e filho. Quando eu chego no sudeste do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, ali já me trata como eu tenho um cara de cearense, que a minha família mora aqui há quase 150 anos, e ele não deixava casar com outra raça, não fosse cearense mesmo, ou seus descendentes. Então já me chamam, tu é paraíba, cearense, está vindo trabalhar no sul. Quando eu chego no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é que vão me ver que eu viajo com a bicicleta que custa bem. Essas roupas são caríssimas, né? Porque tem que ser roupa própria mesmo para pedalar, para suar e o corpo enxuga. Então os meus tendentes também são bons, porque senão eu pedalo uma média de 100 quilômetros por dia, sendo desses 120 é caminhando, né? Gilberto, você já passou dos 60, quer dizer, já não é mais um jovem, né? 63 anos, mas e para manter esse condicionamento físico, para pedalar tanto, como é que faz isso? Olha, até a viagem do ano passado foi um desafio, porque minha mãe e outras pessoas, mais ou menos da minha idade, meus círculos de amigos, meus colegas da Azacine, diziam assim, trota, não faça isso, cara. Você não aguenta mais, você já está na terceira idade, você não vai aguentar e brevemente. Tá, outros que via que eu, quando eu saía só, voltava acompanhado com outra mulher e dizia, tadinha da Disneyland, rapaz, o Gilberto vai voltar com outro. E assim, eu dei prova de que realmente se pode fazer o que tem vontade, inclusive a vocês, meus colegas da terceira idade, ao invés de ficar, ficarem numa rede esperando a morte chegar, rapaz, pega a sua bicicleta a pé, faça movimentos, que é assim que tem que ser feito o nosso corpo. Gilberto, obrigado pela vinda aqui no Gazeta Entrevista. Quando vai ser o lançamento desse último filme? É o lançamento desse filme, né, que é parte 1, 2 e 3, será sábado às 19h, na Biblioteca da Floresta. Espero vocês lá, onde vocês vão conhecer muitos e muito mais histórias, né? Obrigado, Gilberto Trotamundos. O Gazeta Entrevista de hoje vai ficando por aqui, agradecendo sua audiência. No oferecimento de Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Quando você for escolher água mineral, pense na saúde e no bem-estar da sua família. Escolha Verágua, essa marca que eu recomendo. Para você uma ótima noite, um forte abraço e até amanhã. O Gazeta Entrevista de hoje vai ficando por aqui, agradecendo sua audiência. O Gazeta Entrevista de hoje vai ficando por aqui, agradecendo sua audiência.